Golaço Automóveis, oportunidade para você parar de bater na trave e marcar aquele gol. Dá uma olhada nessa Orochi maravilhosa, Orochi dinamica, carro automático, pouco rodado, somente 53 mil quilômetros rodados. Aquele carro para passeio, para trabalho, para ir aonde você quiser, por apenas 84 e 900. Vem buscar, é na Golaço Automóveis.